Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui no aeroporto, aeroporto de Guarulhos, né, mano, pega a visão da nossa bolsa, mano, marketing é tudo, sempre, mano, toda vez que eu tô moscando, eu vejo alguém mexendo no celular e pesquisando o nosso canal, né, velho, nosso canal foi crescendo assim, de um em uma pessoa, eu não mudo, mano, Toguro é a mesma pessoa desde o início, mesma marketing, mesma pessoa, mesma honestidade, E tamo aqui no aeroporto de Guarulhos, tamo aí no sentido do Rio de Janeiro, vamo no Growth Day, evento aí, organizado pela Growth Suplementos, que tá mandando a gente, tamo aí no estilo patife, né, pega a visão, estilo nosso, gosto de cordeiro, nem dormi na realidade, tô dormi no rio, velho, já tô com sono, é uma hora de voo só, chegou, eu vou pro hotel dormir, descansar, Fideriza Felas, curte a vinheta, curte o vídeo, pesadão pra vocês, tamo junto, é nóis. E hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Acabei de chegar no Rio de Janeiro, galera, olha esse trânsito, velho, olha esse trânsito, mano, parado, mano, sexta-feira, 4 horas da tarde, trânsitozão no Rio de Janeiro, parado, acabei de comer, né, pousei agora, vim pro hotel, vou mostrar o hotel pra vocês, como sempre, como de costume, mas olha esse trânsito, velho, pega a visão do bagulho. Oito horas da noite, tava dormindo, que nem dormi na real, né, os caras tão de brincadeira, vocês tem que fazer não, pô, isso é o câmera da Grofe aí, acordando nós, tem que fazer não, pô, acordando os outros? Pô, e fui, atenção, não sei se é armadilha ou não, mas esses caras meteram aí, bater na porta, errada, pô, 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 aí, iam mandar a porta abaixo, ia ser preso, mano. Ainda bem que eu acordei e vi, né, imagina, imagina só, eu confundi o Luro, pô, pô, você não tava zoando mesmo, você sabe o que eu sabia? Não tava, eu tô te falando, eu confundi. Estou te zoando, cuidado com o cara, esses caras, você é preso no Rio, já viu, né, no Rio, imagina. Foi no Cristo lá? Fô, adora é Cristo, mano, pô, vista louca, mano, pô, eu tenho na família, o Adil fica pra Davi, ó. Didi, eu tenho que ter um photo of no desert? Nada. Porra, velho. Porra, os caras ainda vão me prender no meio dele, não, se eu tiver com você, eu tiro. É sacado, pai. Não é teu? Então, certo. Se tiver com o Togo, eu tiro. Tá bem, rapaz, eu já me troquei rapidão, partiu, é nóis. Porra, rapaz, o que que você tá fazendo aí, velho? E aí, galera, tamo aqui no Growth Day. Já querem o culo de gareca, né? Já querem a galera toda aí, ó. Vamos aí, né? Rapaziada, rapiou pra lá. Acabei não gravando nada ontem. O que que você fez ontem, pai? Gravamos nada, treinando? Ontem a coisa pegou ar. Treinando de ombro? Ó, até foi o treino, quando a filmagem sair, os caras vão vibrar. O que que você fez o cabelo aí, velho? Já acudei, o Ciro, o Ciro cria essa porra pra sair, vamos aí tratar disso, né? Vamos aí, mano. Growth Day aí, rapaziada. Conjunto, Sabine. É nóis. Todo mundo comendo comida de gente, de você comendo comida de periquito, velho. Periquito mesmo, mano. Mingau, ó. Vai ficar grande como, velho. Não tem proteína aí, não? Semente de juzico, mano. E proteína? Pô, olha aí, Diogo. Você come essa porra aí? Espera aí, Diogo. Aí, pai, aqui é arroz, frangão. Não, isso aqui não. Muito seco, mano. E proteína aí não vai, não? Não. Não vai, vai. Tem salmão lá. Aí você não come arroz? E é bom? É bom, ó. É bom, sério. Mingau não é bom. Vai põe açúcar aí? É bom, mano. Põe açúcar aí? Tem, tem. E meti o Aduçante. Aduçante. É, mano. Então é isso aí, galera. Tamo aí no Growth Day aí, dando palestra. Galera, tá toda posando ali, ó. Tá rolando o Growth Day aí, galera. Vai ter torta na cara, né? Satisfação total aí, mano. Palestramos. Não sei se eu tive acesso aí aos vídeos, né? Quem assistiu. Satisfação total quem curtiu minha palestra aí. Motos, fuderam com o Rudi ali. Bora, Rudi. Apresentar um ola, hein, pai. Faz uma dancinha de novo, Rudi. Vai ter que ir no japonês, mano. Domingão, galera. Tamo gravando um clipe aí. Voltou a ver da gringa e tá perdido aí, pai, no Brasil? Ah, pois é, mano. Fazer o quê? O que você faz ele aí, mano? Fica com ele pra treinar. Tô aqui em cima, cara. O que é isso? Não, você não falou que ia tomar depois, né? Não, vamos treinar antes, velho. Vamos fazer só a máquina, velho. Só a máquina. Bora, bora. Lique do maligno, velho. Admire. Admire, pai. Só vira. Isso é por aqui assim. Tudo é meu? Tudo é seu, depois eu faço dele, depois eu faço dele, é. Tudo? Tá doido? Tudo. Só tem água. O cheiro é bom, mano. Ah, eu sei qual é esse pré-treino aí, hoje eu tomei. Ele é mais ou menos. Mas vamos gozar, fica passando pro lado, velho. É uma nota só, cara. Cara, é bom. Então vira tudo. Colega, fica pra caramba. Mas é ruim de virar tudo. Só vira, pai. Você vira vodka e não vira pré-treino, porra. E é só, hein? É show aqui, pai. Agora eu vou tudo, vou fazer a sua dose. Já era, bota duas lá pra nós. Bonita coqueteleira, né, Félix? E aí? Quantas doses tem aí? Uma. Pô, pouquinho que você botou de água, hein? Só um shotinho, né? Não, pra dar um shotinho de tequila. Shotinho de herpes do Guiagô Noite. Vai ter que dividir uma dose aí você, porque acabou pré-treino. Pode ser. Morou? Eu tô falando. Toilete. Oi? Boa, rapaz. Acabou que nós tem que gravar, hein, velho. Tô aqui desde as tomas. É? Não, eu tomei a minha parte. Não, eu vou tomar a minha. Você não tomou nada ali, ó. Olha ali pra você ver, né, velho. Olha ali pra você ver, sobrou. Você vai tomar, pode tomar tudo, então. Tem que aquecer, hein, mano. Ah, não. É mais ruim, né? Ô, girl, chega aí, pai. Não, não, não. É só pra dar o pé. E já grava isso também. Não, é muito mais, velho. É muito ruim, mano. Você achou, eu achei bom, mano. Não, é bom, mas o sinal é marco. Dá um... Tampa o áudio aí. Não, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah, não. Bebe isso tudo aí, não, velho. Vai, pai. Tô falando cedo, olha aqui, velho. Não se enra, não. Tô arrepiado, velho. A mãe de vocês nunca ensinou a nunca tomar nada de estranho, velho. Não, eu moro pra mim ver um pré-treino. Tá bom porque se eu não tava nada de estranho. O que você botou aqui? Que merda, velho. Vou acabar não, tá bom. Não, vai virar. Não, o meu tá ali ainda, vagabundo. Vamos fazer o meu ainda. Eu achei mó bom, mano. Mas só o que eu ensinou, velho. Mas nem cafeína de maria, velho. Tem cafeína, velho. Eu tô ensinando a massa da cafeína, velho. Não tem cafeína, não. Eu já tomei cafeína, p***. Esses caras tão truando o pé. Uuuu. 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 Bateu, né, velho. Uuuu. 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 Tá pesado pra caralho, velho. Tá pesado pra caralho, velho. Cadê o crepe dele? Hã? O crepe dele. Bateu, olha que p***. Uuuu. 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 Deu câmera. Deu câmera. Uuuu. Bate em cima do joelho, p***. Calma aí, galera. O vídeo mais motivacional que você vê esse ano. Eu tô nem conseguindo. O mundo sacado em off. Vou romper aqui. O cara tá agarrado, tá travado aqui. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vai. Não vai. Vamos. Vai se lesionar, velho. Vai lesionar, filha da f***. Não vai não. Caralho, mano. Vamos. Vai, vai. Vai. Dois. Vai. Vai. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Vamos. Três. Bora. Vai gravar um clipizão hoje. Vamos. Um. 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 E aí 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 Depois do Depois do treino, né, galera? Tomamos proibido aí de pré-treino E agora vamos Finisher, mano Pós-treino da 3BS, velho Pesado pra caralho Sabor Tropical Mix Mano, acabei de treinar Acabou de treinar? Bota pra dentro Finisherzão Pós-treino Conjunto de aminoácidos aí É essencial pra sua Qualidade e absorção de proteínas, velho Pesado, velho E, mano, ajuda a nós Sair dessa brisa louca aí Dia bastante produtivo Final de semana, né, mano? Você que nunca teve um pé preto Né? Sujo Porque passou O dia jogando bola na rua Chegava em tarde Sua mãe pesando Olha esse pé preto Seu nojento Vai tomar banho Você não teve infância, mano Quantas vezes eu saí com o pé preto pra rua Chegava em casa Minha mãe pesando na mente Eu tô com o pé preto Porque eu tava treinando descalço, velho Também não comi agora Tamo no Rio de Janeiro Mano, dá pra ver o pão de açúcar daqui, velho Deixa eu ver se dá pra ver daqui Vou mostrar pra vocês Legal, Felizão Onde a gente tá gravando Pão de açúcar ali, né? E o Cristo Redentor ali, velho Olha que pesado, mano, a cena Bonito pra caramba, né, velho Rio de Janeiro Uma cidade bem turística aqui Tá vendo eu perdendo o celular não, mano Chora pra quem não mora Se alguém vem tomar aqui Tem rastreador Nem sei como é que os caras roubam o celular Pra peça, né, hoje em dia, né, velho Mas ali o pão de açúcar, a praia E o cristão ali Qual a chance, Felizão De você ir no shopping Fique o pé sujo, hein, velho Qual a chance? Ah, galera, essa porra, mano O cara é mendigo aí, mano Vá de ir no shopping O que você achou da brisa do pré-treino, mano? Eu? É Eu tô brisado, filho, mano Ai, tá Você tomou pré-treino há duas horas, não Mais? Três horas atrás? Mano, eu fiz uma hora de jump Lá gravando a câmera Daquele trem ali E aí eu tô loucão, mano Cara, tamo aqui comendo Cara, eu tô tentando tomar remédio pra dor de cabeça Você é mesmo? Tá? Ah, mas é que ele tomou dose tripla, né Não, ele tomou igual a nossa Tomou? Foi, tomou E ele tomando uns bagulho da Drago? É a meta, filho É a meta? É a meta Só pro boi, né, velho Tá lá, mano Eu senti o cheiro da pipoca cinema lá em cima Deu mó vontade, mano Caramba Não dá pra bater o mato, cara, não? Aí já não dá, mano Já não dá, né Você tem que fazer três vezes Todo mundo no sorvete, aí Por isso que o chip não vem, velho Toma, eu vou calar a boca de todo mundo Em outubro Comendo o meu, velho Ah, mas o meu câncer começa a semana que vem Ah, o meu só é agosto Eu tenho até amanhã, velho Pra bater 120 quilos Vamos ver o que que é Mano, nunca mais eu aceito nada que você me dá, velho Nada, nenhuma bala, velho Nenhum arroz com frango Não consigo dar amanhã, velho Por que, velho? Tá louco, velho? Passei mal até agora, essa porra Eu te quero mal, velho Nunca aceito coisas estranhas Passei mal até lá pra um patinete Não, mas fora, isso deu brisa, velho A brisa deu, nós fomos pelados na academia Aí a brisa passou, nós passou mal Vocês não comeram, mano Acabou de treinar, tem que comer, velho Agora eu tenho que comer pra ficar melhor Ô, Leris, tá normal, Leris? Tá, né? Tá normal? Agora passou Comeu, passou a brisa Fala aí, tem que comer, velho Comer, passou a brisa Passou a brisa, passou? E aí, pai O pré-treino foi novela ou ficou doidão, não? Ficou doidado Tô armado aqui, ó Tô com pau na mão Olha os caras, chegamos aqui quase 10 da manhã pra gravar vídeo Vou limpar aqui Acabou a bateria Acabou a bateria Que horas são, hein? Até acabou a bateria 7 e 5 da noite, velho 7 e 5 da noite E ainda nem finalizou, né? Tá com fome, Bouto? Porra, mano Só queria comer uma pizza, velho Sério Partiu, esses dois vão ficar aí ainda Vem embora hoje Vem embora hoje Eu tô cansado, velho É? Você vai pagar nós? Não, né, velho Caralho, gravamos o clipe até agora Amizade, né, velho Amigo cobra do outro É legal que você me deve um favor, pai Boa, isso aí Demorou Ele te deve um favor? Deve um favor pra cada um Deve um favor pra cada um aí Pode comprar É nóis O meu pé pronto, a suja, galera Dia, semana, extremamente produtiva, mano Sério louco, Rio de Janeiro Produzindo pra Grupo Suplementos Queria agradecer a galera da Grupo Queria agradecer vocês também Que compareceram ao evento aí, né? Vou tomar um banhão Tô finalizando esse vídeo já já Tô indo pra São Paulo Já já tem outra viagem Esse mês de julho Vai ser bastante produtivo pra vocês Vou tentar trazer um conteúdo legal pra vocês Um conteúdo diferenciado Um vídeo por dia, mano Sempre que verem vídeos Viver Sempre que ver vídeo nosso, né? Chegar a notificação Ou fica atualizando No nosso canal aí Que vai ter vídeo todo dia 11h30 da manhã Vou dar preferência a esse horário 11h30 da manhã Todo dia confere Se tem vídeozão no canal Às vezes você ficar dois dias Sem ver meu canal Vai ter dois vídeos Então sempre fica atualizando Sempre fideriza no like No comentário Sempre deixa esse comentário aí Que ajuda o nosso canal a crescer Fideriza no like Tamo junto Fideriza é nóis Tchau, 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 tchau